No meio da mulherada A fama de mulherengo em nosso nome destaca Porque nós vendemos boi pra manter o luxo das vacas No meio da mulherada, nós faz um forró-bodó Pra paquera, pra namorar e pra beijar, nós é o pior Chamaram nós dois de feio e que estamos fora de moda No braço dessa viola, nosso batidão é foda A mulherada suspira e acende o desejo Porque nós é bom de abraço, bom de cama e bom de beijo No meio da mulherada, nós faz um forró-bodó Pra paquera, pra namorar e pra beijar, nós é o pior Nós mastiga o tabaco, nós toma o tereré Nós gosta de dar fungado no cangote das mulheres Nós somos gente da terra, porém nós não é tatu Se nós dois não acha frito, pode crer, nós come cru No meio da mulherada, nós faz um forró-bodó No meio da mulherada, nós faz um forró-bodó